Olá, eu sou o Fábio de Cristo, psicólogo e professor de psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Compartilho com vocês o lançamento do livro Psicologia do Trânsito e Transporte, manual do especialista, organizado por mim. Alguns dos tópicos abordados são o que pode fazer um psicólogo do trânsito nas clínicas, empresas de transporte de passageiros e nas organizações não governamentais? Como selecionar os testes psicológicos mais adequados para habilitação? Qual o panorama das políticas de mobilidade urbana e das estatísticas de acidente de trânsito no Brasil? E afinal, como analisar os diversos fatores de risco na atividade de dirigir em motoristas profissionais e não profissionais? Este livro discute essas e outras questões ao abordar vários temas desse universo profissional. Ao mesmo tempo, busca expandir a área contextualizando e contemplando atribuições potenciais ou que necessitam consolidação. Psicologia do Trânsito e Transporte, manual do especialista, contribui para preencher uma lacuna importante relativa aos livros acessíveis que reúnam simultaneamente subsídios teóricos, metodológicos e práticos na atuação profissional na área do trânsito rodoviário. O futuro especialista encontrará algumas respostas para questões desafiadoras, viabilizando sua prática em diversos lugares e contextos do trânsito e transporte. Por meio de múltiplos olhares, não só do campo da psicologia, como também da medicina, da sociologia, da arquitetura e urbanismo, os autores contribuem para expandir a formação e os horizontes de atuação do psicólogo. Contém sugestões de como fundamentar e de como fazer relativa às várias necessidades, ações e contextos no campo, entre eles as clínicas psicológicas, empresas do setor público e privado, a consultoria e a academia. Contou com a colaboração de renomados autores do Brasil, Argentina e Estados Unidos, a partir de seus estudos e experiências práticas. Pode beneficiar-se da obra estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da psicologia, como também da engenharia de transportes, da saúde, da gestão pública, dentre outras. Música